Natal Procorrer ganha cinquenta reais e produtos a cada duzentos e cinquenta reais em compras. Adidas Ultra Boost, várias cores por setecentos e noventa e nove reais. Nike Pegasus 35, agora por quatrocentos e noventa e nove reais. Nimbus 20, de setecentos e noventa e nove por seiscentos e setenta e nove reais. Mizuno Wave Ration, dezenove agora por quinhentos e noventa e nove reais. Procorrer, Avenida Vicente Machado, trezentos e dezoito, no centro de Curitiba. Próximo dia.